O Big Brother Brasil poderia facilmente ganhar um B a mais considerando o jardim botânico que há na casa. Se por um lado temos a selvageria de alguns participantes, por outro vemos um marasmo gerado pelas plantas do jogo. Como não dá pra colocar todas as plantas no mesmo vaso, com as do BBB23 não seria diferente. Tem umas plantas que se destacam mais, tem outras que só aparecem de vez em quando e por aí vai. Marvila seria um girassol se a gente considerasse o jogo da discórdia como um sol. Assim como a flor pagodeira só aparece durante a dinâmica, caótica e no máximo durante as festas. A Aline Wirley daria pra entrar na categoria suculenta, fica na dela só absorvendo o jogo dos outros. Mas fazer muita coisa, a ex-Ruja não faz. Fred e Desimpedidos daria uma boa rosa, não só pra combinar com o apelido da ex-mulher, mas é que tem momentos de aparecer com sua simpatia. Se dá bem com o polvo, faz dancinha, é que nem a rosa mesmo, que bomba no dia das mães, dia dos namorados, mas que não aguenta um jogo, quer dizer, uma praga que logo morre. Saraline é do tipo observadora, eu diria que pode ser chamada de planta carnívora. Fica quietinha articulando e vez ou outra dá o bote, como foi o caso da indicação de cara de sapato. Aqui seria melhor se fosse o Gabriel Mosca, porque aí fazia analogia mais certinha. Mas enfim, o ex-Tiquititas é uma planta serena e facilmente poderia ser um lírio da paz com seu joguinho pouco atuante e mais paz e amor. Me conta aqui nos comentários que outra planta poderia fazer parte do nosso Big Brother Brasil Botânico.